Oi, 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 pessoal, tudo bom com vocês? Sumi, desapareci, mas é a correria mesmo, cheio de olheira, não deu nem que fazer uma maquiagenzinha pra aparecer aqui por causa da correria mesmo, mas eu vim aqui bem rápido, esse vídeo é rapidinho, só pra avisar vocês, agora que eu lembrei que eu não coloquei no YouTube, mas muitos já sabem, quem me acompanha nas redes sociais, mas sei que tem gente que não tem, né, nem Instagram, nem Facebook, nós estamos lá no site com a promoção dos moldes, moldesda re, é www.moldesda re.iluria.com, sem acento nenhum, tá bom? A gente tá na nossa promoção, eu não vou fazer Black Friday no dia, que é dia 29, a gente tá desde o dia 4, se eu não me engano, em promoção, a promoção acaba agora dia 20, hoje é dia 18, dia 20 de novembro de 2019, é o último dia da promoção, todos os moldes estão com 20% de desconto, já lá na descrição dele, ele lá no site já tá com 20%, vocês podem conferir que tem o valor normal, riscadinho, o valor embaixo, já tá com 20%, pra quem comprar no cartão de crédito ou no boleto, que seria por meio do PayPal ou PagSeguro. Quem escolher depósito ou transferência bancária, tem mais 10% de desconto, totalizando 30% de desconto, tá bom? Então, é a última promoção do ano, nós não teremos mais promoções esse ano, aproveitem, os lançamentos estão todos lá, o molde de Natal tá lá, tem muita coisa bonita, tá bom? Quem quiser aproveitar, corre lá. Sei que tem um monte de gente reclamando de correio pra região norte, nordeste, é, é, fica puxado mesmo, aqui onde eu moro, é Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, estado do Rio. Então, fica distante, fica bem caro mesmo. Mas aí, vai muito do custo-benefício, né? Se vocês colocam aí na ponta do lápis, se vale a pena ou não, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, logo, logo eu volto, tô doida pra voltar com as aulinhas, é porque eu tava com várias encomendas já agendadas, tô dando conta delas. Assim que eu acabar, eu já vou pegar um monte de aulinha pra gravar, pra encher o canal, tá? Vai ter aulinha com molde e vai ter aulinha sem molde também. Mas, nós já temos mais de cem moldes, cem vídeos aqui no canal, eu creio que tem mais, que a gente já tá bastante tempo aí, não sei se temos cem, mas eu acredito que sim. Vocês podem estar sempre voltando e dando uma olhadinha e tirando as dúvidas, tá bom? Logo, logo eu volto. Lá no meu Instagram, nos stories, eu tô sempre colocando passo a passo, fica salvo em destaque, os passo a passo de lação com molde, tá bom? Mas, sempre dá pra tirar uma diquinha ou outra pra fazer nas peças manuais também, tá bom? Beijo, tchau pra vocês, bora lá aproveitar a promoção.